Olá, tudo bem com você? Bom, hoje estou trazendo para você um vídeo sobre 10 itens, 10 produtinhos que eu uso aí na minha cozinha, entre eles produtos que eu uso para ajudar nas minhas receitas e um desses produtos que eu uso também para ajudar na limpeza da minha cozinha. Então, hoje eu vou trazer para vocês mostrando esses produtinhos maravilhosos que eu uso aí na minha cozinha. Então, antes de mostrar esses produtos, não esquece de se inscrever aí no canal para quem ainda não é inscrito, ativa o sininho porque assim que eu enviar vídeo novo você fica recebendo em primeira mão, e também não esquece de deixar aquele joinha maroto no vídeo. E bora lá conferir esses itens que eu uso na minha cozinha. O primeiro produto que eu uso na minha cozinha aqui é um produto que eu uso para ajudar na limpeza, que é um pano escorredor, que é esse daqui. Esse pano escorredor eu fiz um vídeo aqui no canal, um vídeo resenha desse produto aqui. É um produto que eu estava procurando, eu vi várias pessoas recomendando e é um produtinho muito bacana para quem não tem espaço para aquele escorredor na pia. Então você coloca lá esse pano escorredor, coloca as louças molhadas e ele ajuda a secar a louça, né? Ele é um pano microfibra e ele vem tipo uma espuma por dentro. Então você consegue ajudar a secar a louça e ele é lavável. É um produtinho aí que eu estou usando bastante, né? Adquiri há pouco tempo, mas eu uso aí diariamente na minha cozinha. O item que eu sempre quis ter na minha cozinha é moedor de pimenta, moedor de pimenta e sal. Comprei esse moedor de pimenta do site da Shopee, eu paguei bem baratinho, acho que foi menos de 20 reais, acho que foi 15 reais que eu paguei nesse moedor. Ele não passa de um moedor de pimenta, ele é todo de madeira. Deixa eu tirar esse parafuso aqui para vocês verem. Então você coloca aqui dentro a pimenta ou o sal que você quer, ó. Porque ele está cheio de pimenta. Olha, você coloca aqui, né? Coloca esse parafusinho aqui e só rodar aqui para a esquerda e direita ele vai moer na pimenta. Então o item que eu estou usando bastante na minha cozinha eu gosto bastante, esse moedor aqui de pimenta. Outro produto que eu comprei, que eu estou usando bastante para facilitar aí nas minhas receitas, né? Que eu faço de vez em quando, pego uma receita da internet. E geralmente receita da internet você tem que ter medidas precisas, né? Eles pedem para você pesar e eu não tinha balança. Eu acabei adquirindo essa balança aqui. Ela é uma balança bem, bem fraca, sim, bem fraquinha. Ela é uma balança bem básica mesmo para você usar. É uma balança básica, porém ela é bem funcional. Ela é uma balança digital, né? Tem os botões aqui de modo tara, né? Que é para você pesar alguma coisa antes. Ela comporta aqui duas pilhas a A, né? Duas pilhas. E eu estou usando bastante essa balancinha agora para preparar as minhas receitas, né? Então preparar, geralmente quando eu vou preparar massa, pão, que precisa pesar o trigo, eu uso muito essa balancinha aqui. Outro produto que eu estou usando bastante, então aproveitando agora a quarentena, eu estou fazendo bastante massa, né? Pão, bastante massa, assim, esfirras. Então para, geralmente, amassar a massa, eu estava usando uma garrafa de vinho, né? Então pegava lá, fazia um cambalacho com uma garrafa de vinho para poder enrolar a massa. E acabei adquirindo esse rolo aqui, que é um rolo de massa, rolo de madeira. Paguei baratinho nesse rolo de madeira também, acho que foi 20 reais. E ele é bem prático, né? É um rolo de madeira comum mesmo, ó. E ele facilita aí para quem gosta de fazer pão, massas, recomendo bastante. Então rolo aí de massa para ter na sua cozinha. Esse produtinho aqui eu também adquiri no site da Shopee. Esse também eu paguei baratinho, acho que foi 10 reais, 15 reais, se não me engano. É um fuê, né? Que é um batedor de massa. Batedor de... Eu uso ele muito para bater ovos e massas leves, né? Então ele é bem levinho, é todo em metal, ó. Quando eu vou fazer omelete, né? Quando eu vou bater um bolo com uma massa mais líquida, eu uso ele bastante. Ele é bem prático para ter na cozinha também. Esse fuê, esse todo em metal aqui, apesar de ser metal, ele é bem levinho. Bem levinho mesmo. Esse produto aqui, eu acho ele super prático, que é esse pegador aqui. Esse pegador eu uso para quando eu vou fazer assado, quando eu vou fazer grelhado. E para pegar salada também, eu acho ele bem prático. Ele é um pegador. Tem uma trava aqui que você pode deixar ele travado, guardado na sua gaveta. Aí você aperta aqui e ele destrava. Ele é um pegador de metal e com as pontas em silicone. Esse produtinho aqui, ele é um mixer, né? Um mini mix, que é aquele para misturar bebidas. Então se você faz bebidas aí na sua casa, achocolatado, né? Um café, você quer fazer um café com leite cremoso, ele é bem prático. Ele também vem com duas, você pode colocar aqui duas pilhas AA. Geralmente a pilha aqui dura bastante. Tem um botãozinho aqui, que você aperta aqui em cima. E ele vai misturando a bebida. E o legal dele misturar a bebida é que ele deixa aquela bebida bem cremosa, né? Então um café com leite, se você quer fazer um café com leite, aquele leite que você vê em cafeteria, aquele leite cremoso, com ele você consegue fazer. Eu acho bem prático. Ele também tá baratinho, viu? Esse daqui da marca Black & Decken, mas ele, você encontra desse mini mixer aqui, bem barato. Eu recomendo aí pra você ter na cozinha também. Esse daqui eu ganhei da minha mãe, né? Que esse daqui é um moedor de alho. Ela comprou na loja de R$1,99. Ele é um moedor de alho, um processador, mini processador, né? De alho, bem pequenininho. Então esse daqui é pra você, você que não quer ficar picando o alho, ele é bem prático. Você descasca o alho, coloca aqui, coloca essa tampa nele, gira pra esquerda e direita. Quando você vai tirar, o alho tá picadinho aqui. Eu acho ele bem prático. Eu uso bastante também. Ele sempre tá na minha gaveta. Sempre quando eu vou cozinhar, vou fazer um almoço, eu utilizo ele pra picar alho. Ele é muito bom, mas muito bom mesmo. Então, recomendo pra quem quer adquirir também, pra uso no dia a dia, facilita bastante. Esse triturador de alho aqui. Muito bom. Esse produto que eu vou mostrar agora é o mais recente aqui da minha cozinha. Esse produto nada mais é que uma chapinha, porém eu comprei ele na descrição da Shopee. Ele tava como mini lacradora, né? Mini lacradora de plástico, aquelas lacradoras de embalagem. Mas, quando chegou aqui, tá na cara que isso daqui é uma chapinha, ó. Ele tem vídeo no canal, eu testando esse produto. Esse produto funciona mesmo. Então, pra você que tem chapinha e quer lacrar embalagem na sua casa, a embalagem de plástico, ele funciona muito bem. Eu paguei, acho que 20 reais nessa mini chapinha aqui. E eu tô usando ele bastante. Então, às vezes eu abro um saco de arroz, de feijão e não vou utilizar tudo. Então, o que eu faço? Antigamente, eu pegava o prendedor de roupa, né? E deixava preso o alimento, né? O arroz, o feijão, que eu não tinha utilizado tudo, eu deixava preso com o prendedor. Com essa chapinha aqui, eu consigo lacrar o produto, né? O plástico. Então, eu deixo ele aquecendo, vou lá e lacro o plástico. Então, eu acho bem bacana pra você ter aí na sua cozinha também. Pra não ter desperdício, não estragar os alimentos, ele consegue lacrar aí as embalagens de plástico. Tem o vídeo também, resenha, mostrando como que ele funciona e ele funciona super. Eu tô usando ele bastante. Esse produto aqui é o mais recente que eu tenho na minha cozinha. E eu indico pra vocês, quem tem aí chapinha ou quem quer adquirir, ele funciona pra lacrar também a embalagem de plástico. É muito bom. Por último, é um produto que eu tenho já há um tempinho. A minha irmã recomendou esse produto aqui. Ela falava mil maravilhas. Eu demorei até pra comprar, mas é um produto que também tem vídeo resenha no canal. Nada mais é que esse mini processador aqui, ó. Ele é um processador manual. Vou abrir aqui pra vocês verem. Esse daqui, galera, eu uso muito pra... Geralmente, quando eu vou fazer tempero, picar alho, cebola, só descasco o alho, a cebola, coloco aqui, fecho ele. Eu vou mostrar pra vocês como ele funciona. Ele vem com essa lâmina aqui, né? São três lâminas. Processador aqui. Ele é bem básico, ó. Ele é de um acrílico, parece aquele acrílico de liquidificador, né? Um acrílico bem resistente. Aí você coloca aqui, ele tem a tampa, encaixou a tampa aqui. Ele tem o encaixe certinho. Lembra aqueles brinquedos à corda que a gente tinha quando era criança? Então ele funciona como um brinquedo à corda. Você vai, puxa aqui pra... Puxa essa alavanca aqui, ó. E ele vai triturando o alimento. Eu já triturei bolacha pra fazer torta. Ele triturou super bem, bolacha maisena. Eu também já triturei nele aqui. Eu já moei linguiça pra fazer uma receita. Tirei a pele da linguiça, coloquei aqui. Você só faz esse movimento e ele deixa totalmente triturado. Então, até carne você consegue triturar por ele. E como é manual, né? Então não vai nada a pilha, nada a energia. É bem prático. Então só puxando aqui, ele já vai fazendo o processamento do alimento. Só que na hora de você lavar, você tem que tomar muito cuidado. Porque aqui você pode lavar normal. A tampa é que você tem que tomar cuidado. Porque como esse dispositivo aqui, ó. Você tem que lavar com cuidado aqui. E não pode deixar entrar água aqui dentro, ó. Se entrar água aqui dentro, pode danificar esse sistema de corda dele, né? Então esse mini processador aqui eu recomendo muito pra quem gosta de cozinhar, né? Ele é bem prático. E o bom de tudo é que ele não consome energia, nem pilha também. Esse eu recomendo bastante. Bom, galerinha. Esses foram os 10 produtinhos, 10 itens que eu uso aí diariamente na minha cozinha. Espero que tenham gostado. Ah, e pra quem tem interesse em comprar algum desses itens, ou todos eles, se você quiser comprar, eu vou deixar linkado no bloco de informações o link pra compra desses produtos. Comprando pelo meu link, você também ajuda meu canal. É isso aí. Eu sou o Wanderson Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até mais.